Boa tarde minha linda! Tudo bem com você? Com a tia Beth está, graças a Deus! Estamos conhecendo mais uma cor! Hoje é o dia da cor marrom! Olha os ursinhos aqui da tia Beth, marrom! Então fique aí para ver aquele vídeo gostoso que a tia Beth preparou para você, tá bom? Os Pequencochos da Almanac Olá amiguinhos, é hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando? Essa é a cor do chocolate! É também a cor da terra! E por último, é a cor do cabelo do Pepinho! Então, qual será a cor misteriosa? É o marrom! Muito bem, bom trabalho! Você saberia dizer quais são os objetos marrons nessa cena? A cadeira! O quadro! E o porta-retrato! Isso mesmo! Achamos todos os objetos marrons! E o que podemos pintar usando a cor marrom? Um urso! Podemos pintar grão de café! Cavalo! Vamos falar de cor marrom no look? Olha essa garotinha com um vestidinho marrom! Que gracinha! Cuidado para não cair, hein? E este garotão? Olha aí o look dele! É! É num tom da cor marrom! E este look que gracinha completo! Vestido e botinha marrons! E este garoto muito elegante! Com tons de marrons! Muito bem! E essa bailarina que linda! De fantasia! De rena! Olha lá! Com muitos tons de marrom! Tem looks também com cores variadas! Olha lá! Tem marrom, tem rosa, lindo vestido! Tem sapatos da cor marrom! Tênis! Olha esse tênis que gracinha! Ele é da cor marrom! Tem sandalinhas também! Tem sandalinhas com várias cores, com tons marrons! Isso mesmo! E acessórios? Tem! Tem lacinho de cabelo! Tem! Olha que graça esses lacinhos! Com a cor marrom! Marrom mais escuro! Olha essa bela moça! Com chapéu! E o chapéu dela é marrom! Ixi! Está chegando uma senhora aí de bonezinho marrom! Isso mesmo, minha linda! Olha a tia Bete de bonezinho marrom! E para a nossa atividade de hoje, a tia Bete gostaria de ver você com um look ou um acessório com a cor, que cor, que cor, que cor, com a cor marrom! Marrom! Olha esse casaco aqui da tia Bete, ó! Marrom! Um beijo! E até a próxima aula, minha linda!